Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Me contem, gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui em São Paulo, bem feliz da vida, tá? Faceira, gente, cheio de podcast. Eu quero que vocês me acompanhem. Vocês estão me acompanhando? Contem para mim. Vocês estão gostando dos podcasts? Hoje teve chupim metropolitana. Amanhã tem um programa que eu não vou falar aqui, que é surpresa. Gente, amanhã é o dia mais bombástico. Vocês não tem noção do quanto Deus está sendo bom para mim, para o meu irmão. Está me trazendo muitos frutos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês o carinho que vocês têm comigo. Gente, deixa eu contar um babado aqui. Vai ter encontro, tá, gente? Amanhã, no mais tardar, quarta, vocês vão saber onde é que vai ser o encontro, tá? Quero todo mundo lá, hein, gente? Vai ter muitas vagas. Ah, gente... Oi, Danilo, tudo bem? O Danilo é um jornalista que nos entrevistou um querido, maravilhoso. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, pessoal do grupo. Vocês viram nos acertos? Gente, chocada. Vocês viram no grupo, aquele dia que veio o espírito, né, perto de mim e falou que viu uma igreja... Olha só, gente, o que eu achei. Daí eu falei assim, ó, no áudio do grupo, que eu vi uma igreja, tá? Onde essa igreja, ela tinha como se fosse um olho. Só que, gente, essa igreja da Austrália, ela tinha como se fosse... Não era um olho, mas ela era uma bola redonda. Eu fiquei chocada. E eu falei para vocês sobre a cantora. Por isso que é importante vocês estarem no grupo. Por que que eu não coloco mais previsão aqui? Sheline tá vendendo previsão? Não interessa. Se eu quiser vender, o problema é meu. Quem tá no grupo, eu tô sendo eu. De pijama, quando eu tô... Porque, assim, deixa eu explicar para vocês o que as alunas tiveram, tá? Eu entrei em transe, né, em transe... Amiga, me parece uma piranha, que eu tô... Eu entrei em transe... Ó, o espiritual já tá falando, tá? Mas peraí, que tem previsões para vocês também. Eu entrei em transe e comecei... Quando eu comecei isso, a minha assessora, a Eliane, ela grava. E aí, isso aqui daí eu quis mostrar para vocês lá. E deu todas as previsões criticamente acertada. Então, assim, cadê as alunas aqui para dizer previsão acertada da Shai? E eu tô nem aí se as pessoas falarem que é mentira, porque só quem tá no grupo sabe que é verdade. Agora, gente, eu tenho mais milhões de previsões para passar. Então, assim, como que tu entra no grupo? Que tá um sucesso. Gente, eu tô tão feliz! Eu vou fazer um encontro desse grupo, inclusive. Como é que tu entra no grupo? Aqui embaixo está um link. Se tu clicar nele, não vai dar. Então, Shai, se não vai dar, como é que eu faço? Joga esse link no Google. Quem não quiser clicar nos Instruz, pega esse link, joga no Google, que tu vai já encontrar o produto. Que produto que tu vai abrir quando tu encontrar? Deixa eu só ajeitar minha lenda aqui, gente. Que produto que tu vai encontrar? É o Checkmate. Ele te dá direito... Ele dá direito a entrar no grupo, tá? Então, tu... Peraí, gente, que eu vou ajeitar minha lenda e já vem. Deu. Ele, tu compra o Checkmate e tu entra no grupo, tá? E lá tem tudo. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Bora deixar de seguir. Bora! Eu te bloqueio. Bem tranquilo. Bora! Bora! Já não ia bloquear o grupo pra vocês. Como é que funciona? Pega esse link, joga no Google que tu vai entrar lá. Ou tu vai ali nos Instruz. Como é que tu vai identificar o que é o grupo ou não é? Tu vai pegar lá, onde tem um post todo colorido que eu coloquei agora de rosas. Ele tá todo colorido de um monte de gerber. Aliás, não é rosa. Ele tá cheio de gerberas coloridas. Clica lá que tu já entra no grupo. Quando eu sair da live, tá? Eu vou colocar previsões lá no grupo que eu tenho um áudio gravado pra mandar pra vocês com mais previsões. Por enquanto, eu não vou colocar aqui porque eu não quero que ninguém me copie. E é isso. E tá tudo bem, tá? Eu quero só que as minhas alunas tenham prioridades. Por quê? Tu coloca aqui, os caras não acreditam, porque é mentirosa, porque tá copiando. É aquela lambança de sempre. Então, agora, tu quiser saber as previsões que... Ó, gente, eu coloquei um dia. No outro dia do áudio, deu duas previsões acertadas. Cês têm noção disso? Cês têm noção da minha evidência, gente? Não é brincadeira como eu falo pra vocês. Então, assim, eu tenho três previsões lá pra colocar. Muito importante. Muito importante. E uma, inclusive, eu vou pedir pra vocês fazer algo pra se proteger, tá? Então, assim, como é que funciona? Pega esse link que tá aqui embaixo, ele não vai abrir quando tu clicar. Presta atenção na chat. Tu vai ter que copiar, jogar lá no Google. Aí vai abrir, tá? Bom, então, assim, agora eu vou fazer montinhos pra vocês. Só que tem previsões bombásticas pra eu colocar lá no grupo. Então, o pessoal do grupo vai lá e hoje também eu vou colocar as previsões acertadas do grupo pra vocês verem, pra vocês procurarem nos áudios. Combinado? Vamos lá. Então, agora nós vamos... Hoje eu comprei um... Hoje eu comprei outro baralho. Olha que lindo esse. Eu amo esse baralho. E eu vou fazer... Não consigo copiar o link. Se tu não conseguir copiar o link, é só tu ir no Instory. Lá no Instory, gente, tem um post que tá... Que tem géberas coloridas. E eu coloquei. Entrem no grupo. É só clicar lá. E apurem, tá? Gente, que eu tenho previsões chocantes pra vocês. Chocantes, tá? Vamos lá. Eu vou fazer um geral aqui pra vocês. Então, respira, concentra e tu vai escolher o montinho. Qual o montinho que tu escolhe? O montinho número 1, 2 ou 3? Qual o número que tu escolhe? Número 1, número 2 ou número 3? Vamos começar pelo número 1. Bom, o pessoal do montinho número 1 aqui fala assim, as mulheres, principalmente, muito cuidado, porque podem engravidar, literalmente, do nada. Assim, do nada não, né, gente? Mas assim, não estavam preparados e foram lá, engravidou, tá? Aqui diz que talvez não é momento, certo? A segunda coisa, a tua saúde. Tu tem que cuidar muito com isolamento. Tu tá muito isolada, ó. A tua saúde, de cabeça pra baixo, isolamento. Ele te mandou no lax, amiga. Na verdade, ele mandou pra mim, mas chama ele, que eu acho que ele não... Aqui fala de muito isolamento, tá? Uma sensação de sufocamento. Aqui vocês têm que cuidar pra não entrar em depressão, certo? A carta do cavaleiro com a chave fala que vem muitas coisas boas pra você, muitas novidades, prosperidade. Só que a carta do pássaro, ela fala que vem muitas burburinhos em teu nome. Então, cuidado quando se diz respeito a fofocas e folias, ó. Biquinho calado, tá? Gente, calado sempre vencemos, tá? Sempre vencemos. Essas pessoas que fazem esparro, elas não conseguem nada. Lembra que a chave fala? Equilíbrio emocional é uma coisa que poucos têm e pode te levar ao sucesso. Vamos aos montinhos número dois. Corre entrar no grupo, porque daqui a pouco eu vou colocar o áudio recheado de previsões lá, tá bem? Então, pra você que escolheu o montinho número dois, aqui fala o seguinte, tá? Que a carta da estrela, o espiritual te protege muito. Tu é uma pessoa, inclusive, tá, gente? Muito intuitiva, tu tem muita intuição, tá? Tu é muito sensitiva, né? Vamos dizer assim. Tu tem que começar a prestar atenção no que Deus te mostra. Agora, a outra coisa muito importante, aqui tem um homem que pode te roubar ou te prejudicar. Por quê? Carta dos ratos e do homem, então, abre o teu olho, criatura. Certo? Aqui, amizades, não pode confiar. Carta da raposa, não dá pra confiar. Tem pessoas no teu bico, no teu pé, cuidado, tá? Mas, a carta da rua fala que tu tem um poder mediúnico muito grande e tu vai conquistar as coisas através da tua intuição, tá bem? Monte número três. Bom, monte número três. Aqui tá pedindo muito pra te cuidar com viagens longas. A carta da cobra e do navio. Cuidado com as viagens que tu faz, pelo amor de Deus, muito cuidado. Aqui, a carta do sol com lírios. Fala de colireitas, olha, de muita bufunfa. Vindo do teu sucesso, da tua inteligência. Eu não sei, a maioria dessas pessoas do número três, se não conquistou a casa própria, vai conquistar a casa própria. Por quê? Aqui, ó, já te digo o porquê, tá? Tu vai conquistar a casa própria, sim. Cuidado com carta do corte, criança. Cuidado com as crianças da família, certo? Engasgamento, afogamento, muito cuidado. No entanto, o pessoal do número três vai entrar em uma fase muito legal, tá? Que é uma fase de despertar espiritual, aonde você vai se conectar com o teu eu interior, certo? Gente, eu vou fazer aqui algumas previsões para o Brasil e para o mundo rapidinho, mas as chocantes com nomes e datas eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco, porque eu não vou colocar aqui, certo? Exatamente, até para dar prioridade para quem vai entrar agora. Quem quiser entrar agora, é só clicar no link nos instores. Mas vamos fazer algumas previsões rapidinhas aqui para o Brasil e para o mundo. Aqui me mostra mais um acidente de avião, um avião de pequeno porte, trazendo sofrimento e vai ter muitas pessoas dentro, tá? Então, um acidente de avião que vai trazer muitos mortos e desencarnes, mas é um avião pequeno, misericórdia, que está no céu. Gente, se preparem, tá? Se preparem, porque está vindo uma pandemia aí, que vocês vão ficar assim, ó, horrorizados, tá? Está vindo uma pandemia. Ela é um resquício da Covid, da Omicron, que vai trazer o look down, que a gente fala, né? O isolamento. E aí, gente, é aquela questão do comércio que eu disse para vocês de guardar alimentos. Então, assim, cuidado. Muito cuidado. Tá? Então, assim, você que tem comércio, principalmente, abre o teu olho, porque a coisa está bem feia, a coisa está bem tensa. Lá no grupo, tá? Chay, não tem nenhum link no post das flores de éberas. Tem. Tem. É só você clicar em cima. Tem, porque ficou... Gente, eu já vou ver se tem, mas tem sim. Tem o link. E se não tiver, tem outros posts. Tem todos os posts que tem, tem o link para entrar no grupo. É bem fácil. Quando eu sair da live, eu já vou botar clicar, tá? Gente. Assim. Eu não ia falar sobre essa pandemia, mas eu tenho que avisar a vocês. Lá no grupo, eu vou colocar mais coisas sobre a G, mais coisas sobre... Pois é. Mais coisas sobre a pandemia e sobre escolas. Vai ter algo inusitado. E eu quero que vocês prestem atenção, principalmente as mães. Agora, o que nós vamos ter de novidade no grupo? Eu vou entrar em transe daqui a pouco, fazer a meditação, e eu vou gravar o áudio de eu fazendo contato com os meus mentores. É surreal. As alunas do grupo já sabem como é que é, mas eu não vou expor aqui. É muito legal. Porque os espíritos falam, é muito legal. Então, assim, quer entrar no grupo? Meia-noite eu estou lá, fazendo a meditação. Eu coloco gravar como se eu estivesse no grupo. Por isso que o áudio, ele fica orgânico. Tá? Ele fica super orgânico. Então, presta atenção. Tá? Presta bem atenção. Xay, como é que eu entro no grupo? Clica no link nos instruits. Vai clicando. Pra te entrar no grupo, tem que estar escrito checkmate. Mas eu vou sair da live e já vou fazer um instrui com essa roupa pra vocês identificar. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Corre lá no grupo. Corre lá no grupo que eu vou fazer previsões. Para os membros do grupo e para o Brasil e para o mundo. Que vocês sabem. O que é orgânico? Orgânico que eu digo assim, o áudio que sai até conversas. Que não tem produção. Sabe, Deus? Tipo assim, tem eu ali no meio da coisa falando com o espírito. Tem eu tomando água. Tem eu falando com a Eliane. Sabe? Essas coisas. É orgânico. Tudo que tem lá é algo íntimo meu. Não é trabalhado. É algo íntimo. Esse grupo é pra me aproximar e pra vocês verem como é que é a minha mediunidade. Então, vocês vão se apavorar. Hoje, vocês vão se apavorar. Tá? Mas assim, eu não quero que vocês espalhem. Eu já sei que vocês são fiéis a mim e eu super agradeço por isso. Só que hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou gravar os áudios de eu deitada comunicando com os mentores e pedindo o nome deles de quem é, quem é, quem não é. Tá bem? Um beijo. Como é que faz pra entrar no grupo? Mais uma vez, eu já vou colocar o link aqui no Instagram. Cinco minutos. Já volto aí. Já volto aí, não. Já volto lá no Instagram. Tá bom? Beijo até depois lá no grupo. Gente, aqui está o link que eu falei pra vocês do grupo. Através do e-book Checkmate você entra no grupo. Tchau. 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 Tchau.